Mas às vezes ela também tem retrocessos e ela às vezes tem até verdadeiras regressões. O retrocesso é quando você ir avançando, ganhando e de repente você passa a não avançar tão significativamente. É um retrocesso naquela dinâmica que estava estabelecida. Agora, a regressão é você voltar a um ponto anterior àquilo que já havia avançado. E no Brasil nós vivemos momentos de regressão em relação à política ambiental. O Jair está aqui representando o Ibama, o Maurinho está aqui representando o Instituto Chico Mendes. E na política ambiental nós tivemos verdadeira regressão. Na política indígena nós tivemos verdadeira regressão. Nas políticas de saúde, verdadeira regressão. Nós voltamos a um ponto anterior à valorização da vacina. Então, às vezes, nós temos que pensar a educação ambiental como esse pós-educar. E um pós-educar que é muito divertido, pode ser muito criativo, pode ter um espaço de muita prospecção, mas também pode ser muito dolorido, muito sofrido. Eu fico imaginando o que o educador ambiental pode estar fazendo, e eu sei que eles estão fazendo, agora no Rio Grande do Sul, lidando com pessoas traumatizadas, com crianças traumatizadas, com situações quase de um não dizer, de uma não palavra, de não ter como transformar em palavra o trauma que se está vivendo. Então, a educação ambiental tem vários papéis e eu sei que ele nos ajuda também a pensar diferente em relação ao que queremos como país, como sociedade, como comunidade, como indivíduos. E nesse momento eu concluo dizendo, querido Fábio e demais parceiros e parceiras que estão aqui, colegas, professores e professoras, que nós temos o desafio, olhando para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é dramático, mas não só. O que aconteceu no Sul da Bahia, o que aconteceu em Pernambuco, o que aconteceu na Amazônia, que está intercalando seca com cheia, o que aconteceu também lá em São Sebastião, em São Paulo, e o que já aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu em Niterói, as secas que estão assolando o Nordeste, as ondas de calor, a fome que está assolando a África. Tudo isso é uma pedagogia do luto, tudo isso, às vezes, é uma pedagogia da dor. Mas isso também pode ser trabalhado, porque a gente não quer que essas coisas fiquem se repetindo. Legenda por Sônia Ruberti